O Tatiana O Tatiana, chegue logo pra cá O Tatiana, quero me esquentar O seu sorriso só traz alegria Do seu abraço, não quero escapar O Tatiana O Tatiana O Tatiana O Tatiana O Tatiana, chegue logo pra cá O Tatiana, quero me esquentar O seu sorriso só traz alegria Do seu abraço, não quero escapar O Tatiana, chegue logo pra cá O Tatiana, quero me esquentar O seu sorriso só traz alegria Do seu abraço, não quero escapar O Tatiana 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 Obrigado.